A CIDADE NO BRASIL E aí Não se quer esquecer A dor do bem E aí 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 Entrou no meu pulmão e agora eu sou um anjo com asco Eu não vou aceitar, eu não vou aceitar Escuta a voz dele, espata a minha voz, valeu por 10 Da Ering, da uma Ering A gente faz em parceria lá E aí E aí E aí Se alguém quiser depois, manda um salve aí Beleza? É difícil de entender um pouco, a cidade é É bem louca Mas eu gosto da zona A gente fica muito à vontade aqui também Vamos aí Tamo aí na missão Tô junto com os irmãos Nós sabemos quem são O inimigo não dorme Tamo aí na missão Sempre disposição Microfone na mão Pra manter não conforme Tamo aí na missão Tô junto com os irmãos Nós sabemos quem são O inimigo não dorme Tamo aí na missão Sempre disposição Microfone na mão Cada vez que um de nós se põe diante ao instrumento É pra fazer com que o momento Irmão, seja eternizado Pois não existe tempo Tudo que existe é o agora Então bote a alma pra fora E não se me dançar É tipo um plano de saúde Pra chaga da alma Calma Pois o dia de se entender Pra além da carne vai chegar Nós queremos uma boa vibe Celebridades querem palmas Mas o amor é com a alta E vai pra além desse lugar Nos disseram que era pra desistir Mas preferimos resistir Porque o fato de resistir Pra nós é o ato de enviar De matéria-prima Temos o espaço e o resto E nossa forma de protesta É nossa forma de amar Você que eu não conheço E que também não me conhece Eu acho que você merece O máximo do meu respeito E assim será feito É bom te ter o que nós Eu amo o Deus Quando junto é cantado Por mais de uma voz Tamo aí na missão Tô junto com os irmãos Nós sabemos quem são O inimigo não dorme Tamo aí na missão Sempre disposição Microfone na mão Pra manter não conforme Tamo aí na missão Tô junto com os irmãos Nós sabemos quem são O inimigo não dorme não Não dorme não Não dorme não Não dorme não É luta pra realizar Visualizar onde chegar Porque eles querem apagar A chance de você saber Que pode ser O que você quiser É fogo, força e fé É só dizer já é Que o mapa tá no pé Até que você entenda Parte de um organismo vivo Que pra uma vida justa Depende que o coletivo Tenha consciência plena De cumprir o seu papel É muito mais que pagativo Ele me reza olhando pro céu Porque tá pro réu É o marxismo, egoísmo, evolução Pé de asas Porque tamo diante do abismo Às vezes é preciso praticar O nudismo da alma Pra que o fudor de quem não sente Além da carne e sob o trauma Novamente calma Pra entender o que nós somos Feche os olhos Sinta o som Pra entender o que propomos E quando abrir os olhos Vai ver que o espelho só reflete Quem não vai se eternizar Que a evolução se complede Tamo aí na missão Tô junto com os irmãos Nós sabemos quem são O inimigo não dorme Tamo aí na missão Sempre disposição Microfone na mão Pra manter não conforme Tamo aí na missão Tô junto com os irmãos Nós sabemos quem são O inimigo não dorme não Tamo aí na missão Sempre disposição Microfone na mão Pra manter Eu trabalho até sem comer Pra que não bota aquilo Que no meio Meu corpo para vencer Meus orixas venham me dizer Os caminhos da alma E que eu possa melhor me entender Eu vou trabalhar até sem comer Pra que não falte aquilo Que no meio Meu corpo para vencer Meus orixas venham me dizer Os caminhos da alma E que eu possa melhor me entender Melhor me entender Melhor me entender Melhor me entender Tudo é o barco de Moneco É o Tóris, o nevoeiro Você não sabe pra onde você vai Mas além do caçou E de hoje você veio Perdido no meio desse oceano De tanta coisa que se tem pra prender Compra e venda Não pode ser pouco Se o papo é alto Então tô com você E a raciça que não tem Olha e volta Não vejo ninguém Pro mal ou pro bem Saber quem é quem Não vale de nada Enquanto eu não tenho Traresse saber o que é Traresse saber o que é A TV inventa Faços deuses Pra que no final Eles tutem a peça Sou nunca no beta Vem sou budista Cristão, um espiritista Junto, tudo pra que no final Eu, o velho, vejo Eu volto de piso Agora veja o homem que morre No mesmo momento que nasce Quando olhar pra lenda carme Tu verás em mim Tu afaste O filho que também é pai O pai que também é filho O trem que segue o seu caminho Também sendo o trilho Deus que criou o que eu crio Eu nele, ele em mim Pra quem vive a eternidade É papo de nunca ter fim 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 Pra quem vive a eternidade É papo de nunca ter fim 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 Pra quem vive a eternidade É papo de nunca ter fim Salve Sou Thiago Anil, parte superior do Apoio Sérgio, axé.